WhatsApp volta a funcionar hoje, Instagram e Facebook também. WhatsApp voltou a funcionar hoje segunda-feira por volta das 7 horas. Juntamente com Instagram e Facebook, as redes sociais ficaram fora do ar por horas. E aí gente, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho. WhatsApp, Instagram e Facebook estão voltando aos poucos a funcionar. E alguns usuários já conseguiram acessar as redes sociais desde as 18h45. De hoje, na tarde desta segunda-feira, o WhatsApp e outros aplicativos ligados à administração de Mark Zuckerberg apresentaram queda no funcionamento aos meio-dia e meio. Como alternativa, as pessoas passaram a utilizar o Telegram para se comunicar. Este, devido à grande quantidade de usuários que obteve de uma hora para a outra, também apresentou estabilidade, operando de forma mais lenta que o usual. Além do aplicativo Russo, outras plataformas subiram o uso do WhatsApp, dentre essas o SMS, o Discord, o Sinal e o Twitter. Apesar da funcionabilidade emergencial para o envio de mensagens instantâneas, estes programas também manifestaram desempenho pior do que o normal, devido à aderência massificada das pessoas. No Estados Unidos, operadoras telefônicas também ficaram fora do ar. No Brasil, algumas operadoras de telefone móveis e internet tiveram problemas, tanto como internet 4G quanto internet sem fio. Ficaram mais lentas. No Twitter, usuários da empresa Tim, claro, oi, relataram dificuldades de acessar a internet com os dados móveis. Zuckerberg tem prejuízo de bilhões de dólares. Com a queda no Facebook, o aplicativo associado à marca Zuckerberg, o bilionário tem devido aos realizamentos das ações na bolsa de valores. Seu patrimônio líquido reduziu para R$ 121 bilhões. Ele ocupa agora a quinta posição no ranking das pessoas mais ricas do mundo, tendo sido superado por Bill Gates.